Oi meu povo linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Voltamos mais uma vez neste humilde canal, mais um vídeo por aqui e hoje nós vamos fazer uma maquiagem usando esta paleta maravilhosa de Maris Raid que é a Nine Shades. Não é que várias pessoas já fizeram resenhas, já usaram mas eu comprei e não usei ainda e vim aqui para testar ela junto com vocês Se você é novo por aqui, não já esquece de se inscrever no canal de clicar bastante em gostei e de me seguir lá no Instagram Tá bom? Então sem mais conversa fiada, bora pro vídeo meu amor Então gente, eu já estou aqui com a cara toda branca, já passei base usei a misturinha da Fit Me, da Baby Lime com a da Ruby Rose que essa aqui é um pouquinho mais escura, ela só é um pouco mais clara já usei os corretivos também que é abaixo dos olhos que são o da Natura que é o bege 24 e o claro 20 e já emposei aqui também debaixo dos olhos com a Ruby Rose, o pauzinho soito soito, solto que é o Bright Touch já aqui na área dos olhos Então, com certeza, as minhas sobrancelhas Então, o famoso de hoje vai ser usando essa paleta que gente, isso aqui não é só uma paleta de sombras né isso aqui não é só para os olhos gente, isso aqui é para quebrir o corpo inteiro se você quiser meu amor isso aqui é uma paleta que você não precisa mais carregar outra na bolsa tu leva só isso daqui né, então ela vem com esta capinha como acho que todo mundo já viu né que é maravilhosa, que é a mesma do jeito da capa e abrindo aqui minha gente, você vê o que? já um imenso espelho olha o tamanho desse espelho aqui que eu senti falta de um espelho na paleta da Bruna Tavares a Better Flowers né o que não tem na Better Flowers, essa da Mari Saad tem em abundância né um espelho desse aqui meu amor, também na tua vida pronto né então olhando aqui gente, dá para você ver realmente que tem tudo para você usar não só no seu olho, mas também no seu rosto temos aqui o Soft Brown com o Dark Brown dependendo do seu tom de pele, dá para fazer o contorno perfeitamente temos aqui o Pumpkin e o Wine também dependendo do tom, no caso mais moreno né o tom de pele mais moreno, dá para usar esse daqui e esse daqui dá para fazer o blush né e aqui tem esse tipo de iluminadores um mais rosé né um mais champanhe, um mais champanhe um dourado maravilhoso um preto que dá para fazer um delineado né e esse cranberry aqui que dá para fazer também até um batom se você quiser com esse aqui misturando com um gloss então, esse aqui não é só uma paleta de óleo esse aqui é uma paleta de rosto, de corpo, de tudo no mundo então, como eu já estou aqui com a pele já emposada, branquela eu vou fazer os meus contornos depois, conforme eu vou fazendo eu vou pensar o que eu vou fazer nos meus olhos então, só para dar uma pincelada de dedo como a gente sempre ama fazer um trisco né, eu peguei aqui o marrom vamos pegar aqui o blush né para a gente ver, olha gente a pigmentação disso daqui, Jesus amado um iluminador para tudo e o preto né, porque a gente gosta de preto preto, e isso aqui é preto preto gente, isso aqui não é preto é preto, olha isso aqui pigmentação disso aqui é surreal gente, não sai gente, é carvão não sai é maravilhoso e tem um jeitinho de ser bem esfumável, olha ao mesmo tempo que ele é muito pigmentado ele é bem macio e não esfarela nada pelo que eu estou vendo aqui já amei né coisa que a beteplose ela esfarela um pouquinho mas hoje não estamos comparando paletas nós não estamos comentando então tá vou começar com o contorno do meu rosto eu vou começar usando esses dois né que é o dark brown e o soft brown uau uau vou usar a paleta gente me empolguei perdão se eu me empolguei vou pegar um pouquinho mais claro aqui para dar um jeito nisso aqui gente, foi só um trisco do dark brown onde eu já fiquei marissa de amiga agora tem que fazer igual do outro lado né aqui também não amarela não agora vamos para o blanche eu estou até com medo agora eu vou usar a misturinha tá do pumpkin com o wine só um oi também né porque pelo que eu vi aqui meu Deus deixa eu dar um oi a mais aqui peraí hum olha a permitação disso gente do céu é muito top velho vamos para o iluminador então não se fala né gente pelo amor eu vou usar a misturinha do dust com o cristal você gosta de sair brilhante meu amor compra só essa paleta que ela já está realizada na tua vida então peraí aliás eu não posso estar blusando muito na pontinha do nariz né mas a gente gosta porque a gente gosta de provocar a gravidade das coisas né a gente não está no avalio muito bom mas a gente gosta de provocar já fiz o contorno do blusco gente bom depois a gente dá uma uma mesclada para não ficar assim muito chinelo mas eu já amei que isso Brasil a gente vai misturar de nitro com blanche ficou top hum o que vocês acharam aí show de bola parabéns agora o que eu vou fazer nos meus olhos eu vou tentar usar o máximo de cores possíveis tá pra gente ver espero que dê bom tá os olhos espero muito que dê bom no rosto já está maravilhosamente ótimo então vamos lá vou começar com a soft brown pra começar a dar profundidade e esfumar este côncavo deste olho e depois pra começar a escurecer eu peco um pouco da dark brown e vou dando batidinhas e esfumando também só nesse cantinho pra dar aquela escurecidinha agora com o pincel menorzinho pra ficar mais concentrado vou pegar um pouquinho do pump que é esse laranjinha e vou concentrar aqui só nesse cantinho externo pra dar aquela corzinha e agora com o pincel de esfumar vou esfumando tudo que eu já fiz ali embaixo com o mesmo pincel pequenininho eu vou pegar agora um pouco do wine e eu vou começar a construir tipo camadinhas em toda essa pálpebra com cada cor da paleta começar com rolinha com rosa pink já bem no cantinho ele continua esfumando e agora vamos pro cranberry que é este este rosa brilhoso muito lindo e maravilhoso eu acho que ele ficaria ele já é bem pigmentado se colocasse uma aguinha ali ele com certeza ficaria muito mais pigmentado mas continua lindo do mesmo jeito maravilhoso agora eu vou pegar um pouco do gold que é o outro é uma com uma cintilone que tem umas partículas de brilho muito linda e vou construindo as camadinhas ali uma atrás da outra agora com o pincel lápis eu vou pegar um pouco do dusty e colocar aqui logo na entradinha do olho pra dar aquela luminosidade na entradinha do olho e com o cristal vou colocar abaixo da sobrancelha pra dar aquela levantadinha ali no arquinho da sobrancelha agora eu vou voltar com um pump aqui né um laranjinho ali no cantinho pra intensificar mais um pouco a cor que o rosa acabou tirando volto com o marronzinho de esfumar e finalizo esfumando tudo que já foi feito embaixo agora eu vou pegar o black né o pretinho e vou fazer um delineado esfumado ali rente os cílios pra dar aquela profundidade no olhar pra dar aquela impressão de cílios mais cheios não vou puxar a perninha tá só vou preencher aqui mesmo nos cílios mesmo e dar aquela esfumadinha básica e a pessoa achando que tá arrasando gente então gente fiz aqui um lado gente eu estou realmente muito encantada com isso aqui amei demais vou fazer o outro olho e já volto com vocês tá bom gente eu passei a máscara dos cílios agora só pra tirar o excesso aqui que ficou eu já estou um pouquinho oleosa também mesmo com o pozinho só dar uma pincelada aqui pra tirar um pouco a marcação aqui pra vocês verem continua aqui maravilhoso olha top de linha prontinho agora pra finalizar eu falei pra vocês que eu sou bem ousada né eu falei que o cranberry eu poderia usar como um batom será gente vou tentar pegar ele aqui olha a cor disso aqui minha gente isso aqui é maravilhoso olha a cor disso daqui gente é muito macio não tem os novos batom em pó da Avon que eu não testei ainda eu acho que a textura é parecida com essa que diz que você passa mas parece que você não tá usando o batom isso aqui e pra ser mais olha pra ser mais ousada ainda agora eu vou pegar um gloss esse aqui é o da Ruby Rose vamos passar aqui por cima pra dar um efeito mais tararã neste nesta sombra e me diz se não é um batom cor de vinho lindo de top que você já viu neste canal gente considerações finais desta paleta amei primeiramente a embalagem super maravilhosa segundamente esse espelho super incrível de grande que dá pra tu fazer muita coisa com isso aqui terceiramente gente as sombras são muito pigmentadas e são bem grandes é um tamanho de uma de um contorno que você compra né se for considerar este tamanho aqui de sombra com uma paleta normal mesmo de sombra esse aqui é o tamanho de um contorno e vocês viram que dá pra fazer tudo até batom gente dá pra fazer tá então amei as cores esfarela muito 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 mínimo de coisa eu passando aqui embaixo e tipo assim não caiu nada não vou dizer assim quase nada nada eu tirei por causa que precisava sumar mas não que tenha caído mesmo a extra aqui né que cintilante esfarela um pouco mais mas mesmo assim ela não caiu nada super pigmentada você passa assim é muito veludada muito gostosinha de trabalhar esfuma super bem vocês viram que eu sobrepós uma sombra em cima da outra e ficou maravilhosamente perfeito a sombra se adequou perfeitamente cada uma na outra simplesmente amei Mari Oceane vocês estão de parabéns Nine Shades é a paleta maravilhosamente maravilhosa espero fazer muito mais coisa com ela para você fazer da make simples um marronzinho botar um douradinho aqui no meio pronto esse preto incrivelmente incrível se vocês gostaram também não se esquece de clicar em gostei de se inscrever no canal me seguir lá no instagram tá e vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar também um super beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau